A cena é aterrorizante. Uma senhora que agora, a gente sabe, tem 85 anos, espera por socorro agarrada a um poste. As pessoas que gravam a cena imploram para ela sair dali. Logo, a enxurrada arrasta até carros. A caminhonete, que pesa mais de 2 mil quilos, desce a rua como se fosse um carrinho de brinquedo. A água veio lá de cima com muita força, volume e muita velocidade. E veio arrancando tudo que tinha pela frente. Olha a situação que ficou esse bueiro aqui. E no trajeto veio trazendo os carros, né? Vários carros rodando aqui na avenida. E esses carros pararam exatamente em frente ao portão da casa da dona Antônia. E ao parar aqui, eles acabaram fazendo uma... Os carros, né? Acabaram fazendo uma represa. A água subiu e invadiu violentamente a casa da dona Antônia. Por isso, ela não tinha alternativa. Não tinha como ficar lá dentro. O jeito foi sair e se agarrar o poste aqui fora. Eu ia caminhar para frente e a água me levava para trás, me empurrava para trás. Aí eu digo, ó meu Deus, me dê força, me dê coragem para me pegar mesmo naquele poste, senão eu vou morrer. A idosa estava sozinha em casa na hora do temporal. Antônia, o filho dela, estava no trabalho. Ela falou assim, eu vou para cá que lá vai alguém me salvar. Ela se encostou aqui no poste e o volume de água já era grande demais. E ela não sabia se ia para cá ou para lá ou se... Dentro não tinha mais como, porque estava água demais. Dona Antônia ainda estava agarrada ao poste quando começa um outro drama no mesmo lugar. Um homem conhecido na vizinhança por Eduardo tenta resgatar a caminhonete dele que tinha rodado na enxurrada. Escorrega e acaba se afogando debaixo do carro. Na hora também nós já vimos que onde ela estava não tinha perigo. E aí nós ficou doido, porque tinha um rapaz lá de baixo. E aí ele ficou uns 10 minutos lá de baixo. Nós tiramos de lá e já estava sem sinais vitais mesmo. O Guilherme e várias outras pessoas participaram do esforço para salvar o Eduardo. E conseguiram. Eu coloquei no braço, no chão, fiz massagem nele, fiz respiração nele. Fiz uns 5 minutos de massagem nele. Aí ele voltou, aí ele já deu uma engorfada, já voltou. Aí chegou uma mulher também, que eu nem sei de onde ela chegou. E aí ela, eu já estava até sem força nos braços já. Ela continuou a massagem, aí passou um prazinho, chegou um militar, um bombeiro. Aí ele pegou e terminou de fazer. A essa altura, outra força solidária apareceu para salvar a dona Antônia. Os vizinhos da casa ao lado. Meu sobrinho pegou a dona Antônia, que é a nossa vizinha, e trouxe para cá. Porque a casa dela largou toda. Então, assim, se não tivesse tirado ela de lá, ela tinha morrido afogada. Além do susto, o temporal de sexta deu muito prejuízo aos moradores. Vários perderam quase tudo. Móveis, eletrodomésticos e até comida. As famílias perderam comida, roupa, tudo o que tinha ali. Dona Antônia escapou do susto com apenas um arranhãozinho na testa. Graças a Deus. Eduardo foi levado para o hospital e passa bem. Os moradores estão acostumados com alagamentos na avenida. Mas dificilmente vão esquecer aquela sexta-feira dramática. Dona Aparecida está aqui há mais de 50 anos e nunca tinha visto coisa igual. Foi horrível. Foi horrível.